Bateras, até o final dessa aula, eu vou te ensinar três viradas clássicas do lendário John Bonner. Um salve aí para os Net Drummers, e se é a primeira vez que tu tá aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Giuliano Collin, e o Batera Net está em Londres, na Inglaterra, onde eu me formei em bateria, e hoje eu sou professor aqui há mais de oito anos, e se tu quer aprender bateria e ter aulas de qualidade todas as semanas, não perde tempo, se inscreve no canal e assona o bell para receber as notificações. Aos nossos Bateras de Plantão, que vem nos acompanhando todas as semanas, o meu muito obrigado, e espero que vocês estejam aprendendo muito aqui no canal. Bateras, vamos para a primeira virada então. Aqui, a gente vai ter caixa com a mão esquerda, em colcheia. Caixa com a mão esquerda novamente, em semi-colcheia, tom 1, ou surdo com a mão direita também, em semi-colcheia, e logo depois, um bumbo em colcheia. Juntando tudo, vai ficar assim. Se tu preferir, tu também pode somente inverter as mãos, e começar com a mão direita na caixa, e com a esquerda no tom. Daí, bem devagar, ficaria assim. Próximo passo agora, é a gente praticar esse pattern em sequência, formando uma frase. Essa frase vai ser distribuída em dois compassos, e vai ficar assim. Show de bola, galera! Se vocês quiserem fazer o download dessas partituras, é só participar do nosso canal no Telegram, o link está na descrição. Beleza? Agora a gente vai colocar essa frase com um groove, para vocês poderem aplicar isso e praticar. O Bono, na verdade, usava essa frase, esse pattern, de várias maneiras diferentes, e esse exemplo que passei, e eu estou passando para vocês, é só uma delas. Outra coisa, agora a frase vai estar em semi-colcheia e em fusa, para caber em só um compasso. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, bateras. Quando praticarem, façam como eu. Não fiquem só no tom 1, praticem no surdo também, tá beleza? Antes de eu te mostrar a virada 2, eu quero só comentar que eu fiz uma outra aula do Bonan ensinando alguns grooves. E o mais legal, mostrando também um pouco da história dele. Se tu quiser conhecer mais sobre o Bonan, essa aula tá aqui no card. Clica, salva na tua playlist pra assistir mais tarde. Virada 2, batera. Essa virada era usada muito pelo Bonan em solos. Parece simples, pois a gente toca somente caixa, tom e bumbo. E depois surdo, tom e bumbo. Surdo, tom e bumbo. Só que o lance todo dessa frase é que ela só vai ter o efeito desejado se a gente tocar ela rápido. Então por isso que não é fácil. A gente tem que trabalhar bem a coordenação e o espaço entre as notas pra não ficar muito embolado. Eu vou demonstrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Muito massa essa virada. Quanto mais rápido a gente consegue tocar ela, mais interessante fica. Dá mais efeito. Só que começa devagar. É muito fácil dessa frase ficar embolada quando se aumenta a velocidade. Então foca na qualidade primeiro. Velocidade vai vir com o tempo. Virada 3 bateras. Bem, essa eu uso demais. Quando eu toco é uma virada que tu vê muitos, mas muitos bateras usando. Mike Portnoy, Dave Bro, Taylor Hawkins. Todos esses caras tocam essa frase. As vezes de formas diferentes em peças diferentes na bateria ou encaixam em diferentes músicas e suas partes. E eu tenho a certeza absoluta que tu já ouviu essa frase em algum lugar. Essa frase é simplesmente caixa, tom 1, surdo e bumbo. Começando com a mão direita. Não tem segredo, a caixa, tom 1 e o surdo são em tercinas e semicolcheias e o bumbo em colcheia. E o exercício que a gente vai praticar vai ser esse aqui. Dá uma olhada. E o exercício que a gente vai praticar vai ser esse aqui. Como a frase anterior, quanto mais rápido, mais efeito a gente vai ter e mais legal vai ficar. Mas como sempre, vai devagar primeiro. Não adianta, o som tá embolado. Beleza? Eu preparei um groove pra gente incorporar essa frase e pra vocês praticarem. Vamos ver como é que fica. 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 Bateras, essa é só uma ideia de groove e frase para vocês praticarem, beleza? Experimente explorar ainda mais as possibilidades, colocando essa frase em locais diferentes no compasso e com outros grooves também. Lembre-se de que não adianta só a gente copiar, a gente tem que criar algo também com aquilo que a gente aprendeu. Com as frases dos nossos Bateras favoritos, também é assim. No Mais Batera, eu espero que tu treine e explore essas frases e que tu possa incorporar elas no teu Blaine, assim como tantos Bateras fizeram. Também dá um like se tu curtiu esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais se tu tiver um tempo e se tu não quer perder nenhuma aula de bateria semanal, se inscreva no nosso canal, dá uma baquetada lá no sininho, participe dessa comunidade e se torne o Net Drummer. E para baixar os PDFs é só participar do canal do Telegram. Link na descrição. Na semana que vem tem mais, até lá, valeu!